Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Fernanda do canal Feio e Fé na Cozinha E hoje a receita vai ser de alfajor cremoso, uma sobremesa deliciosa, muito fácil de fazer E os ingredientes são, biscoito ou bolacha tipo maisena, eu vou utilizar aproximadamente 100 gramas Um pacotinho desse aqui, 400 gramas de doce de leite pastoso, uma caixinha de 200 gramas de creme de leite 200 gramas de chocolate da sua preferência, eu vou utilizar essa cobertura fracionada blend Que é a mistura do chocolate ao leite e chocolate meio amargo, vocês podem utilizar o chocolate nobre também Eu estou utilizando dessa marca, mas vocês podem utilizar qualquer outra marca E outra caixinha de creme de leite de 200 gramas, para misturar com o chocolate e fazer a ganache Primeiramente vamos cortar o chocolate para facilitar derreter Eu vou derreter no micro-ondas de 30 e 30 segundos, mas vocês podem derreter no banho-maria se preferirem Pessoal, já derreti no micro-ondas, olha como ficou, está vendo? Bem derretido E agora vamos fazer a ganache, vou colocando o creme de leite aos poucos, para ver a consistência que eu quero Talvez não seja preciso colocar o creme de leite todo, só misturar bem, até ficar na consistência desejada Vou colocar mais um pouco Assim Olha essa ganache como está linda Agora eu vou continuar aqui misturando, para ela ficar bem homogênea E não vou colocar mais creme de leite Olha que maravilha, gente Essa textura que eu quero E o creme de leite sobrou só um pouquinho aqui no fundo, muito pouco Então agora vamos reservar essa ganache para fazer o creme de doce de leite Agora vamos fazer o creme de doce de leite Vamos misturar todo o creme de leite aqui Agora é só misturar bem, como fizemos com chocolate, tá? Agora é só ir misturando bem, até ficar bem homogêneo, ficar bem cremoso, tá? Olha como ele já vai derretendo todo o doce de leite aqui no creme de leite Olha pessoal, agora está bem homogêneo, olha que maravilha É nessa consistência que eu quero, está vendo? Agora vamos reservar esse creme de doce de leite também Pessoal, coloquei os biscoitos dentro de um saquinho plástico Para mim poder quebrar eles, assim, ó Se você quiser deixar ele bem trituradinho Pode bater no liquidificador ou no processador Mas eu gosto de sentir os pedacinhos, então vou quebrar assim, tá? Com um batedor de bife também dá, ó Já quebrei do jeito que eu queria, deixei uma farofinha, tá vendo? Agora eu vou despejar aqui nessa vasilhinha Quiser mais fino, bata mais Ficou assim, uma farofinha, tá vendo? Pessoal, então agora que os cremes estão prontos O biscoito já está triturado Vamos fazer a montagem Que é muito fácil Eu vou fazer em tacinhas Mas se vocês quiserem fazer em travessa Também fica muito bom Fica como se fosse um pavê O alfajor na travessa Então agora eu vou começar a montagem Por esse creme de doce de leite, tá? Vou colocar aqui um pouco no fundo Assim Aí a gente espalha assim pra aparecer nas laterais, tá? Agora que eu já coloquei o creme de doce de leite Eu vou colocar agora a farofinha de bolacha Aí a gente coloca a quantidade que quiser Aqui assim Muito simples de montar Muito simples mesmo Vou colocar mais uma camadinha de doce de leite Camadinha mais fina Já coloquei a segunda camada do creme de doce de leite E agora por cima A última camada vai ser a ganache de chocolate A gente vai espalhar aqui por cima Que delícia que isso vai ficar, né gente? Não tem como ficar ruim Só espalhar com cuidado Só colocando assim, ó E espalhando Pessoal, olha como fica lindo Aqui em cima vocês podem enfeitar com o que quiser Pode colocar um pouquinho da farinha da bolacha Do biscoito Eu vou fazer em todas as tacinhas Já volto pra mostrar pra vocês Pessoal, já coloquei todas as camadas nas tacinhas Olha que lindas Olha só que lindas que ficam, gente Ficam muito lindas Fácil de fazer Fácil de montar E fica uma sobremesa muito linda E muito saborosa Então agora eu vou levar pra geladeira Pelo menos umas duas horinhas pra ficar bem geladinho Pra depois eu decorar por cima Se quiser deixar assim também já tá lindo Então eu vou levar pra geladeira E já já eu volto pra mostrar pra vocês Pessoal, sabe aquele restinho de creme de leite que sobrou? Eu coloquei aqui na vasilha que ficou o restinho aqui de creme de doce de leite Vou misturar ele aqui Pra mim tentar fazer uma decoração Já misturei aqui Assim fica um pouco líquida Mas eu vou tentar fazer assim Mas isso é opcional, tá gente? Depois de uma hora na geladeira Eu retirei pra tentar fazer uma decoração Se você quiser pode colocar só o farelo da bolacha por cima Ou deixar assim mesmo Eu coloquei num saquinho Aquele creme que a gente misturou com o restante de creme de leite E vou tentar decorar Aí eu vou tentar fazendo assim, ó Assim, assim Mais ou menos Consegui fazer assim, ó Dessa forma Aí com o palitinho de dente a gente puxa assim, ó Dá uma puxadinha assim, ó Só pra fazer um desenho Bem simples Olha que bonitinho que fica Fica diferente pra servir Fica muito bonito Já dá um charme, né? Então eu vou fazer com todos E já volto pra mostrar pra vocês Pode fazer do jeito que quiser Do jeito que preferir Isso é só uma ideia Só isso Já fiz em todos Olha como ficou, gente Muito bonitinho Então agora eu vou provar E mostrar pra vocês A consistência que fica Eu deixei apenas uma hora Na geladeira Mas vocês deixam mais tempo Pra ficar mais consistente E mais fresquinho Uma sobremesa diferente Fácil de fazer Muito fácil de montar Fica diferente As visitas vão amar Todos vão gostar Vocês podem fazer na travessa Também fica muito bonito Aqui eu fiz em seis tacinhas O alfajó tradicional É um biscoito Com recheio de doce de leite E ele é banhado no chocolate É um doce tradicional da Argentina É muito parecido com o pão de mel Ele também leva mel E alguns levam também No seu biscoito caseiro Amêndoas Então aqui a gente usa a base Que é a bolacha Doce de leite E o chocolate E aí a gente compõe O alfajó de colher O alfajó de travessa Ou também pode falar Alfajó cremoso O alfajó tradicional Que é uma bolacha recheada Como se fosse o nosso casadinho Que o nosso casadinho É originário dele Muito tradicional na Argentina Mas também é conhecido na Espanha No Chile Peru Uruguai Pessoal Então eu vou provar aqui Pra mostrar pra vocês Aqui de pertinho A consistência que fica Olha isso gente Olha essa consistência Olha isso aqui por dentro Olha a situação E a cremosidade Ó Tá vendo? Não cai da colher Bem cremoso Vou provar aqui Hum 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 Que maravilha gente Crocante E delicioso Deixa eu provar aqui Mais um pouquinho Hum Hum Nossa Que delícia gente Que sobremesa maravilhosa Fica muito bonita Gostosa Fácil de fazer Pessoal Eu vou deixar aí Na descrição do vídeo E no final do vídeo também Algumas receitas De mousse De café Mousse de goiabada Várias sobremesas Maravilhosas E fáceis de fazer Então se gostaram Desse alfajor cremoso Alfajor de colher Se inscrevam no canal É de graça Quem já é inscrito Meu muito obrigado Continue deixando Seus comentários Suas dúvidas Que eu vou estar sempre lá Respondendo a todos Ative o sininho Pra continuar recebendo As receitas Que eu faço toda semana Pra minha família E amigos E divido com vocês Deixem seu joinha Seu like Pro crescimento Do canal Quem estiver assistindo Pelo Facebook Curta e siga A nossa página E pelo Instagram Também Feifé na cozinha Então tudo de bom Pra vocês Muito obrigada E até a próxima E até a próxima Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma